Fala galera, aqui quem? Fala Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e Gurizada, onde foi vazado os desafios da semana 4 do passe de batalha dessa temporada 5. Os desafios foram vazados hoje, porém serão somente lançados na quinta-feira, dia 2 de agosto. E nem sempre todos os desafios vazados estão corretos, né? Na semana passada, dois vazados estavam incorretos e eles acabaram mudando no dia do lançamento, mas geralmente a maioria está correta, certo? Bom, o primeiro desafio da semana 4 será para você construir estruturas, 250 estruturas aí, ou seja, você vai gastar 2.500 de material no total. O segundo desafio é para você causar dano com sniper a oponentes, no caso seria rifle de precisão, 500 de dano, você não precisa eliminar, né? Somente causar dano. O terceiro desafio é para você pular através de anéis flamejantes com carrinhos de compra ou com carrinho de golfe, 3 anéis flamejantes, que ainda não tem no mapa, né? Mas eu acho que eles vão adicionar se esse realmente for o desafio correto. O quarto desafio é para você vasculhar baús na fábrica de descarga, 7 baús. O quinto é para você vasculhar entre um poço de gasolina, um campo de futebol e estante monta, que eu não sei muito bem o significado, mas enfim, no dia que esses desafios forem lançados, né? Que será na quinta-feira, dia 2 de agosto, eu vou fazer um vídeo, né? Dando dicas simples aí de como resolver esses desafios. Inclusive esse aqui, né? Vou mostrar o local exato aí da recompensa. O penúltimo desafio é para você eliminar oponentes com pistolas, 3 oponentes. E o último desafio é para você eliminar oponentes na cratera empoeirada, 3 oponentes. Lembrando que nem sempre os desafios estão corretos, os que são vazados, mas enfim, geralmente a maioria é, né? E os 3 primeiros desafios, o pessoal que tem apenas o passe livre também pode resolvê-los, ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mano, lembrando, se você gostou, deixa o like que não custa nada e me ajuda demais. E mande para aquele seu amigo aí que quer saber os desafios antecipadamente, ok? Então é isso, galera. Valeu, falou, aquele abraço e eu fui!